Música Qual é o nosso senso, Senhor? Mando ver de santo, Senhor Eu nunca quero, amor E ao em que eu sá de misericórdia Música Nunca seja doida Música 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 Sempre resta vez em paz 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 Me refiro em paz Sempre resta vez em paz Amém. 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 Aí clica, isto vivo, é um puero ser, aí reclito, aí salida, é uma grande mudança. E aí 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 E aí